E agora, para verem João Manzarra no melhor do casting 2006. O que é que deves ser tu? Porque eu sou mesmo um giro. E depois porque sou simpático. Giro e simpático, sim. É o que as pessoas querem, não é? Sempre em todo o cura-circuito, para além de ser bastante divertido, há também a vertente de ser remunerado para ser um bocado palébora. Isso é agradável. Eu sou uma pessoa muito sarcástica. E acho que falta ali uma certa malícia, um certo sarcasma no cura-circuito, um certo espírito crítico. Olá, bom dia pessoal, vamos isto. Olhe, desculpe, só uma coisinha. Isto é para onde? Isto é para onde? Sim, isto é para onde? Precisamente, obrigadíssimo, amigo. Por favor, diz-me só uma coisa, é muito importante. Que fez o vermelho do teu caderno ou a vermelha da minha t-shirt? Muito obrigado, simpatia. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto